Oi, meus amores! Hoje eu vim falar aqui sobre esse inalador e é mais uma diquinha que eu venho trazer pra vocês, tá bom? Então, fica até o final desse vídeo, não perde nada que tem coisas interessantes aqui que eu vou dizer pra vocês. Então, gente, como eu tinha dito lá no vídeo anterior, que é o vídeo do aspirador nasal, tá? Se quem ainda não assistiu, vai ficar aqui o card e também vai ficar o link na descrição do vídeo aqui embaixo sobre o aspirador. Vai lá, gente, que tem coisas interessantes lá que você precisa saber. Então, falando aqui sobre esse inalador, né, que é dessa marca aqui que vocês estão vendo e eu vou até tirar da caixa pra vocês verem. Porque é uma diquinha top, gente, porque, sinceramente, a gente ouve tantas coisas, tantas coisas, que às vezes a gente fica até com medo de comprar, né? Mas, se eu não tivesse levado as minhas bebês no médico, jamais eu teria comprado um desse aqui, um inalador desse aqui pra usar com elas. Então, gente, como eu disse lá no vídeo do aspirador nasal, as minhas filhas, elas passaram duas semanas gripadas e eu recorri pra tudo, né? E nada dava jeito também, né? E aí eu comprei o quê? O aspirador nasal e comprei esse inalador que, no caso, foi a doutora que passou pra fazer nebulização nas minhas bebês duas vezes ao dia. E o que que acontece? Depois da inalação, que é bem complicado, né, as crianças aceitarem, porque, tipo, é uma coisa nova pra elas e ainda solta aquela fumacinha, né, que é do soro junto com o medicamento que vem, elas estranham e foi maior verbo, tá? Eu não gravei isso aqui pra colocar no vídeo pra vocês, mas foi bem difícil convencer as minhas bebês a aceitar o inalador, tá bom? E aí, gente, o negócio foi o seguinte, eu tinha feito numa ordem meio complexa aí, né, que foi primeiro colocar a minha bebezinha pra inalar, sendo que ela chorou demais, porque ela tava assustada com aquilo tudo no nariz dela, né, e ela chorou demais e foi muita luta. Eu tive que segurar ela e ela gritava, berrava, fazia um bocado de coisa e eu lá até acabar o soro com o medicamento que tinha que acabar pra poder encerrar a nebulização que tava fazendo nela, né? E depois eu peguei a minha outra bebê junto com o meu esposo, gente, foi também a mesma coisa, ela não queria, ela tava estranhando um pouco, depois ela já tinha visto a outra gritando, né, então pra ela foi também estressante, eu vou dizer assim, né, porque pra ela também era uma coisa nova. E aí, com calma, com jeito, gente, confesso pra vocês que o meu esposo é bem paciente, com jeito, o meu esposo, na segunda nebulização, meu esposo foi, procurou um vídeo no YouTube mesmo, né, e colocou pra ela assistir de um menininho fazendo nebulização. Depois que ele foi e colocou esse vídeo, é uma dica aí pra quem quer que a criança faça bem tranquila, né, porque ela vai ver outra criança, vai estimular ela a aceitar o aparelho no rostinho dela, né? Então, gente, e o que que aconteceu? Gente, depois que o meu esposo colocou o vídeo, ela viu que não tinha nada a ver, era um menininho que também tava fazendo nebulização, né, ela viu, e ela viu que aquilo não era um bicho de sete cabeças, não, gente, era apenas algo pra fazer bem pra ela, né, E aí, o meu esposo teve que botar o vídeo no celular, deixar ela assistindo, e deu o aparelho pra ela ficar segurando, pra ela ver que não tinha nada demais. E deu super certo. Então, eu quero falar pra vocês aí sobre essa dica de ouro. Seu filho tá gritando, não quer fazer nebulização, não quer fazer nada, porque ele tá estranhando o aparelho no rosto dele, com aquela fumaça, né, gente? É, no rosto dele, pega essa dica aí do meu marido, vai com cuidado, coloca o videozinho, mostra pra ele que não tem nada demais, e que vai ficar super tranquilo, e que aquilo é bom pra ele. E aí, ele vai aceitar numa boa, como a minha bebê aceitou. Gente, agora ela faz a nebulização, e ela sempre fala, pai dela assim, eu quero assistir o menino, eu quero assistir o menino, sabe? Que isso é bom, gente, incentivou ela a usar esse aparelho, né, pra trazer, né, benefícios pra ela, porque ela não tava conseguindo respirar direito, tava muito ruim. E aí, logo em seguida, por essa ordem, botando a minha bebê de três anos, pra fazer primeiro, a outra bebezinha ficava olhando pra ela. Gente, vocês não tem noção, minha outra bebê tem nove meses. Ficava olhando pra ela, ficava observando. Aí, quando foi a vez dela, logo no início, assim, ela já queria, não queria deixar a gente colocar o aparelho de jeito nenhum no rostinho dela. Só que eu acho que ela lembrou o que a irmã dela tava fazendo ali. Gente, e aí, depois ela aceitou de boa. Só que, como ela é pequenininha, de vez em quando ela vem e tira, né? Aí, ela aceitou de boa e deu super certo. Então, é uma dica de ouro aí pra vocês. Se você tiver dois filhos, assim, como eu, né, que tenho as duas, uma maiorzinha e outra menor, faça isso. Coloque primeiro a maiorzinha pra fazer a nebulização e depois pegue a pequenininha ou pequenininho pra fazer segundo. E deixa o pequenininho ver que a maiorzinha ou a maiorzinha estão fazendo nebulização também, tá bom? E o que que eu tenho pra dizer? Gente, super certo. Esse aparelho aqui, né, esse inalador, muito bom. Muito bom mesmo. Em dois dias, as minhas bebês estavam bem. E eu vou ser bem sincera pra vocês, como mãe, tá? Eu tinha medo, porque eu ficava assistindo todos os vídeos do YouTube. E algumas pessoas falavam que esse aparelho não era bom, né? Não era bom, fazia mal. Então, e aquele negócio, né, você só vai saber se você experimentar. E aí, eu tinha muito medo, e então eu nunca quis comprar, tá? Eu tô sincera pra vocês. Era pra eu ter comprado há muito tempo, até porque quando a gente tem criança pequena, até pra gente mesmo adulto, né, é bom a gente ter um aparelho desse dentro de casa. Mas eu não quis comprar. Justamente por medo. Ah, vai prejudicar a minha bebê. Tira isso da sua cabeça. É incrível você usar esse aparelho aqui. Vai fazer super bem pra sua bebê ou pro seu bebê. Vai fazer super bem. Vai aliviar na respiração. Em dois dias, a minha bebê já tava ótima. Ela foi até pra escola no outro dia. Depois desse... Deixa eu ver. Depois desses dois dias que ela se recuperou, ela foi pra escola. No caso, foi sábado e domingo. Se recuperando depois do aparelho. E na segunda, ela foi pra escola. Não é uma coisa boa? Aliviou muito, muito, muito. E quando eu fui buscar ela na escola, até a professora dela falou. Nossa, ela melhorou rápido, né? Ela tá melhor mesmo. Eu falei sim. Então, gente, vale muito a pena. Não coloque neurose na sua cabeça. Não coloque coisas, tá? Tem coisas aí que a gente não deve tomar pra nossa vida, né? Então, aqui uma super dica pra você. Se você ainda não tem... Você tem filho pequeno, assim como eu, tá? Se você ainda não tem um aparelho desse aqui, inalador, gente, corre, vai comprar. E deixa reservadinho na tua casa. Porque vai servir tanto pra tuas crianças, quanto pra ti também. E traz uma sensação de alívio imediato, foi muito bom. E eu indico pra vocês, como todas as coisas que trazem benefício aqui pra nossa casa, no canal Le Cristina, eu tô indicando aqui pra vocês também esse aparelho. Se você tem medo, assim como eu tinha, de comprar esse aparelho, gente, corre agora e compre. Deixa de reserva. Você vai agradecer a Deus por ter um aparelho desse. Porque, sinceramente, trouxe muito alívio com as minhas bebês. Muito, muito mesmo. E é isso, gente. Tica dada, dica valiosa aí pra vocês, tá bom? E é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Já vai deixando joinha pra gente. Se inscreva no canal. Sejam todos bem-vindos ao canal Rotina Le Cristina. E não se esquece, tem um vídeo no card e outro aqui na descrição do vídeo, aonde eu estou falando dos aspiradores nasais. Então, corra lá e assista se você quiser tirar mais dúvida. E eu vou soltar um próximo vídeo aí que você também vai gostar. Então, fica ligado aqui no canal. Ativa-se e me dê notificações. Você não vai perder nada sobre os conteúdos desse canal. São dicas importantíssimas e maravilhosas, gente. e sejam bem-vindos e tchau, tchau. Até o próximo vídeo.